Estão perguntando aqui, eu perdi, como está o seu inglês? Aqui, achei. Drica, como está o seu inglês? Ai, meu Deus, a gente desenrola, né? A gente se comunica, assim, muita coisa eu não entendo. Eu sou muito ruim no listening. Escutar para mim, eu acho que... Por quê, né? Que ela não é boa de entender. Será que é porque ela não para para ouvir? Será que é porque ela só fala? Eu falo porque eu tive a mesma dificuldade. Eu não aprendia porque eu não ficava quieto. Porque é a primeira, outra dica aqui, a do Paulo Paternes. Antes de você falar, esquece falar. Você precisa entender. Enquanto você não entende inglês, não existe uma pessoa que fala sem entender. Não existe. Parte do processo é, primeiro, entende, depois fala. Enquanto a gente não entende, não sabe falar. E para a gente entender, a gente tem que o quê? Estudar e ouvir. Que para pessoas como eu e a Drica, que não temos paciência, principalmente se for gente mole, a gente já vai falando, né, Drica? É. Assim, não pode ter vergonha também, né? Eu sou super sem vergonha. Erro, mas aí falo mesmo, quero nem saber. Aí depois eu paro e penso, poxa, eu errei. Ah, mas errar faz parte. A gente que estuda também, a gente vai aprendendo a gramática, né, Paulo? Quem não estuda, vai aprendendo no dia a dia, no pau a pau. Agora, quando a gente estuda, a gente aprende a gramática. Poxa vida, eu deveria ter falado dessa forma. Aí, mas aí já falei mesmo. E o cara entendeu e me respondeu e está tudo certo. Então, assim, perfeito eu não estou, não. Minhas filhas estão top das galáxias, viu? Nossa, as meninas estão demais, mas eu... Agora, eu acho que o primeiro passo para isso aí é você não ter vergonha.